Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aqui, graças a Deus. Está tudo bem, como eu sempre digo, né? Se não estiver tudo bem por aí, confie em Deus que já deu tudo certo. Bom, estou indo agora buscar as minhas meninas na escola, porque hoje foi o dia que elas levaram os presentinhos das professoras e é o último dia delas na escola. Estou indo buscar elas e depois vou buscando elas antes até do horário, porque está previsto chover. Nossa, estou com um carrinho de enzim aqui, o carrinho está tão ruim de girar, sabe gente? E aí é um horror, sabe? Andar com esse carrinho assim, porque ele é muito ruim para fazer curva. Arrumei elas assim, todas de terreninho, sabe? Eu acho que até para honrar mesmo a professora, né? Eu acho isso tão importante, né? Mostrar que para elas é importante estar ali e é um dia especial, porque é o último dia. Eu queria compartilhar uma coisa com vocês aqui, eu só não vou dizer o nome da pessoa, porque ela pode até não gostar, mas ela me surpreendeu muito, sabe? A diversidade é que a gente vai reconhecer os verdadeiros amigos, né? Tem muitas pessoas que procuram a gente no Instagram, com a nossa vida na Itália também. Tem pessoas que procuram a gente, uns para falar coisa boa, outros nem tanto, outros pedindo algum conselho. E aí o que que acontece, né? Essa brasileira que mora aqui na Itália já faz bastante tempo, eu não vou dizer nem que eu tive a divergência com ela, né? Eu procuro evitar divergência, eu fiquei até achando até um pouco engraçado, porque a gente estava... Sabe quando você parece que está falando, assim, língua diferente, né? Com a pessoa? Parece que você está falando uma coisa e a pessoa está falando outra totalmente diferente, então foi isso que aconteceu, né? Aí, né? Teve assim um... Ela estava muito irritada comigo falando as coisas, sabe, gente? Com relação de política, né? Você sabe que as pessoas estão com os nevos flor da pele, né? É muito complicada essa situação. E aí eu, assim, evito, né? Eu não gosto de viver discutindo com ninguém, sabe? Não é do meu desejo discutir com ninguém. E aí o que aconteceu? Tá bom, né? Eu falei, ah, eu vou bloquear ela porque eu não quero ficar discutindo, né? Eu vi que ela estava muito exaltada. E deixa eu me sentar aqui um segundo, que eu ainda tenho uns minutinhos para pegar as meninas e eu estou já perto. E aí eu preferi, né, não entrar em discussão com ela. E aí, deixa eu tirar esse óculos aqui. E aí, né, o que acontece? Aconteceu toda essa confusão aí, essas coisas. E eu realmente falei, nossa, como é que, como pode, né? A gente, da onde a gente menos espera é que a gente vê, assim, algumas atitudes boas e ruins, tá? Uma pessoa que tem um canal aí, né? Eu não vou nem divulgar o canal dela aqui. Mas veio, nossa, falar tanta besteira. Sem saber, né, só quem tá a parte da situação de verdade é que pode falar sobre a situação, né? Ela não estava sabendo de verdadeiramente nada. É, porque a pessoa em si, né, a pessoa que começou tudo isso, né? Tava muito tranquila até comprar, se sacou a sua passagem comprada. Então, ela fez todo esse movimento vingativo contra nós. Mas, desde o primeiro mês, ela já tinha decidido que não daria certo, né? Como foi dito no primeiro vídeo. E aí, o que que acontece? Essa mulher veio e falou, então, assim, eu descobri uma inimiga incubada, gente. Né? E uma pessoa que não gostava de mim, que aproveitou o momento difícil, né? Que eu tava enfrentando ali, pra poder vir, né, se demonstrar, sabe? Então, assim, quando a gente não sabe das coisas, a gente nunca pode falar, né? De verdade. E aí, o que que acontece? Essa moça que mora aqui na Itália faz muitos anos, gente, ela me surpreendeu, que eu fico muito emocionada quando eu penso. Por quê? Como eu disse, né, a gente teve um pequeno desentendimento, na verdade, mais na parte dela, porque eu fiquei levando sempre na zoação, né? Porque eu tenho interesse de ficar discutindo, sabe, questões, assim, de levar pro lado do, né, de briga, de discussão com as pessoas. Mas ela tava muito alterada. E eu não podia mais imaginar que ela me daria o apoio, né, que ela tem me dado no meu canal, né, nos comentários, sabe? Porque ela tinha tudo pra também me detonar, né? Sendo que a gente já tinha tido, né, como eu falei contando pra vocês aí, essa questão, né, da desavença ali que teve no Instagram, né? Porque ela tava um pouco alterada, então, assim, ela ficou, me falou umas coisas e eu não gostei, mas também não fiquei, assim, sabe, ofendendo ela pro lado pessoal, porque eu realmente tava tentando mostrar o meu ponto de vista, né, gente, que o meu ponto de vista é, eu não quero brigar com ninguém por conta dessas coisas terrenas, sabe? Independente de que seja, de quem seja, sabe? Não é, eu não quero ficar entrando em certo tipo de briga, sabe? Então, foi isso que eu tentei passar pra ela. Mas, como eu tô dizendo, gente, ela me surpreendeu tanto que realmente, né, ela tava alterada, eu percebi, né, e eu acho que com toda essa situação, né, a gente quer o melhor pro nosso país e todas as coisas que a gente tem visto e que se tem vivido no Brasil, né, então, a gente quer o melhor, né, e acaba, às vezes, a gente tem que tomar cuidado pra gente não acabar e deixando que isso aflore, né, os nossos nervos e a nossa, até a nossa forma de pensar. E o que que acontece? Eu, nossa, a gente vê o caráter da pessoa nessas horas, né? Então, assim, eu fiquei muito tocada, sabe, com ela. Não vou falar o nome dela aqui porque ela não me deu autorização pra falar e eu não pedi autorização, mas, nossa, olha, eu fiquei muito tocada mesmo, gente. Eu fico emocionada porque, né, tem momentos que a gente tá passando que a gente vai ver realmente, né, vai se revelar os nossos inimigos e vai se revelar os falsos amigos e também, gente, vai se revelar o caráter das pessoas, né, porque eu acho que quem tem caráter não precisa ir no canal de ninguém, denegrir a imagem da pessoa ou ficar acusando a pessoa, né, aproveitando de mentiras, falsas acusações, que foram muitas falsas acusações contra mim. Então, assim, muito, assim, baixaria mesmo. Tentaram nos jogar nosso nível lá embaixo, sabe, com mentiras, né, calúnia sobre a minha conduta. Gente, olha, eu sou uma pessoa de cristã porque eu sou de Deus no que eu tô dizendo. Se eu disser algo, eu vou afirmar e eu vou provar o que eu estou dizendo. Porque ser de Deus não é dizer eu sou de Deus. Ser de Deus é mais do que dizer que eu sou de Deus. É também na nossa conduta, entendeu? Então, eu não sou perfeita, não. Se eu disser que eu sou perfeita, que eu tô mentindo. Mas eu jamais vou caluniar alguém, né, ou então vou inventar uma vida, né. Eu já fiz uns dois vídeos falando como eu conheci meu marido, tá. Se você ver meu vídeo de dois anos, mais de dois anos atrás, é o mesmo do que eu fiz agora, entendeu? A mesma coisa. Eu conto a mesma coisa porque é a mesma coisa. O meu marido conheceu o meu patrão da época, entendeu? Que era um japonês. Meu marido conheceu esse homem. Eu ainda estava trabalhando. Eu tenho minha carteira assinada, sabe? Desse trabalho. Então, assim, gente. Quando a pessoa é mentirosa, ela vai tentar nos rebaixar, sabe? Todos os seus níveis. Gente, olha, tem certas pequenas atitudes que uma pessoa toma que mostra realmente o caráter da pessoa. Na época, né, com todo aquele alvoroço, né, logo nisso do ano, eu imaginava que ela realmente estava, essa moça, né, que ela estava, assim, com aquele calor da emoção, dos acontecimentos aí no Brasil e tudo. E por isso foi que ela falou todas aquelas coisas comigo no Instagram, né? Eu, para cortar a conversa, eu tinha bloqueei ela no Instagram. Mas eu não bloqueei ela no meu canal, entendeu? Porque eu sei também, gente, que futuramente a gente pode ir revendo as nossas, né, aquilo que a gente falou, que a gente pensou. E aí, nossa, meu Deus, assim, olha, ela com tudo aquilo, né, que é aquele estresse, né, lá do Instagram e vê ela aqui no canal como uma pessoa que mora aqui na Itália e que sabe como é, né, no Brasil, como é difícil você ter a oportunidade de você sair do lugar onde você está. Os sacrifícios que a gente faz aqui, que aqui a nossa vida não é simplesmente um mar de flores, né, e tudo. Então, assim, é, vê que ela, né, nossa, não veio aqui levar aquela coisa do Instagram para cá, sabe, ficar aqui me detonando. Nossa, isso para mim foi, assim, sabe, louvável. E eu fico com muita vontade de falar o nome dela aqui porque realmente, gente, assim, né, quem tem caráter tem caráter. Essa é a realidade, gente. Quem não tem caráter não tem caráter. Mas quem tem, tem e ponto final, entendeu? Então, essa moça, assim, ela me surpreendeu muito, né, com o caráter dela. Eu pensava que ela jamais ia ver meus vídeos de novo, né. E eu, assim, né, quero mandar um beijo. Ela sabe quem ela é, com certeza, né, que ela ficou um tempão de você ver meus vídeos aí. Viu o vídeo agora, tá? Um beijo para você. Deus abençoe sua vida. E é isso, né, gente. Eu, é nesse momento que a gente realmente vê, né, quem gosta da gente de verdade, quem já tem alguma coisa contra a gente que a gente nem sabe o que é, né, às vezes por a gente ter canal e a pessoa também ter canal, a pessoa já começa a ter alguma coisa contra a gente. Eu poderia falar muita coisa aqui, sabe, gente? Mas eu não vou falar nada, né, porque Deus é o que me justifica. Eu também não preciso ficar detonando ninguém, né, expondo a vida dos outros aqui para poder, como é que se fala, né, me vingar. Deus me livre, eu não preciso me vingar de ninguém, nem preciso demonstrar, sabe, ficar aqui trabalhando dia e noite para demonstrar que eu sou uma pessoa realmente bem intencionada ou do bem, né. E agora eu vou pegar minhas pequenininhas ali na escola, vou passar no mercado para terminar o meu almoço. E meu bebê está aqui. E aí o Kakinong também, né, me perguntou como é que estava o meu marido. A gente tem conversado, né, para que essas coisas não afetem a nós de uma forma, assim, muito, né, muito grave, né, porque por mais que eu que tenha, né, tido a ideia, a brilhante ideia, né, a gente tem que entender que nós somos uma família e temos que nos manter unida. E principalmente nos momentos, né, que as coisas dão errada, né, que a gente tem prejuízo de todas as formas, a gente precisa nos manter unidas, né. E aí o que que acontece, gente? Eu, a Yuga também estava perguntando, né, sobre o Ezinho que está aqui. Olha aqui, meu mominho. Olha, tchau, Yuga, tchau. Dá um tchau para a Yuga, né. Tchau. Dá tchau, Yuga, faz assim. Tchau, Yuga. Eu estou aqui, todo lindo da minha momina. Então, né, Ezinho já está falando várias palavras, né. Ele já falava papai o tempo todo, porque ele falava papai, o tempo todo, o tempo todo ele já falava papai. Aí deu trabalho para falar mamãe, né, que ele fala mamã, mama. Na verdade, fala mama, Ezinho, né, está falando mais para o lado italiano mesmo. Aí ele fala mama, ele fala escarpe. Ele quando vê um sapato, ele fala logo escarpe, escarpe. Aí pega e vai calçar, seja de quem for. Ezinho fala também aqua, aqua, ele fala aqua, escarpe. Teta. Eu falava que ele mais fala, aquele da mama, Ezinho. Nossa, Ezinho está muito falador. E ainda canta ainda, viu, muito. Nossa, e uma inteligência para a glória de Deus. Aí quando ele entra no banheiro, aí ele fala logo, aí ele vai para o lado do vaso, falando pipi, pipi, desse jeito. Aí quando ele vai para o lado do, assim, sabe, da pia de lavar as mãos, né, de escovar o dente e tal, aquela pia do banheiro. Aí ele fala logo assim, abre, que é para abrir a torneira. E quando ele vai próximo à porta, ele também pede para abrir, que ele quer sair, né. Então ele é desse jeito. Então o Ezinho está muito inteligente. Com a benção, glória a Deus. Estou aqui batendo os mosquitos nele, né, mamãe. Ô, sim, mas eu estou tão linda, gente. Mas tem o bebê mais lindo da minha mamina. Senta, vai, não se empolga não, que a gente agora vai pegar as meninas, viu. Não se empolgue. Meu bebê seu da escola agora. Está toda linda, gente. Ficou o diploma dela hoje. Coisa mais linda do neném. Estou feliz. Ezinho daqui está falando água. É que a água molha, fui pegar a madeirinha dele para tomar água. Agora vou botar a água dentro do meu Ezinho. Bom, eu não vou ficar gravando vídeo todos os dias, gente, porque, como vocês sabem, eu estou ainda com o contrato, né, de trabalho. O meu contrato, eu vou quando dá movimento, não é uma coisa assim, né, tão certa, né. Mas acredito que eu vou pegar firme esses últimos três meses. E a minha prima vai vir para me dar uma mão com as crianças, porque, como eu estou já com o contrato, então eu estou fazendo essa experiência, né, o ano que vem, vamos ver como vai ser. Também quero falar um pouquinho sobre o vídeo de ontem. Eu não encontrei, gente, eu já tinha falado no primeiro vídeo que eu fiz, quando eu fiz aquele coraçãozinho, né, com chocolate. chocolate, eu não encontrei o papel adequado mesmo de fazer o arranjo. Então, eu fiz com o que deu, sabe, usei minha criatividade. Porque, como eu estou lá em Forli, em lida de classe aqui em Forli, sempre, né, por causa da escola das crianças, então eu não tive tempo, eu não tive tempo de procurar, né, em outro lugar um papel, né, para embrulhar o arranjo. Então, o chinês que eu fui, que é muito mais perto de casa, ele é um chinês pequeno e ele não tem muita coisa. Então, eu não deu para comprar um papel mesmo, né, como deveria ser. E se você comprar um papel, né, e comprar rosas ou algum outro tipo de flor também, mais aberta, mais solta, né, que a minha era tudo grudado na outra, com certeza o resultado ainda vai ser muito melhor, entendeu? Mas ideia é ótima aí, usei aí a criatividade de vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, também se inscreva no canal, não esquece de acionar o sininho da notificação, para sempre que a gente postar um vídeo vocês ficarem sabendo. Fiquem com Deus, um beijo grande e tchau, tchau, até o próximo vídeo.